Hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso curau de milho verde. Vem comigo! 4 espigas de milho, 1,5 litro de leite, 1 xícara de açúcar, canela em pó a gosto. Vamos tirar os caroços do milho, com a faca. O patinho de serra é bem fácil para fazer isso. Eu já tirei aqui as 4 espigas de milho, como podem ver. Agora eu vou bater isso aqui no liquidificador, vou passar na peneira e pôr para cozinhar. Vou adicionar o leite, chamei o leite integral aqui. Ok gente, agora eu vou bater. Prontinho, gente. Bom, agora eu vou passar tudo isso pela peneira, né? Mexe bastante. Aperta bastante com uma colher assim, gente. Entendeu? O nosso milho aqui já foi batido e peneirado, né? Vamos acrescentar agora uma xícara de açúcar refinado, tá gente? E vamos mexer. Vamos ligar o fogo aqui. A princípio, um fogo alto. E vamos ficar mexendo constantemente aqui, até que o nosso cural comece a engrossar, tá? O fogo aqui ainda está alto. Agora eu vou abaixar o fogo um pouco, já é um fogo médio, tá? Tá quase bom. Aqui eu abaixei mais um pouquinho o fogo. Tá no mínimo aqui, só para terminar o cozimento. Ó pessoal, já está pronto aqui o nosso cural, tá? Tá bem cozido já. Agora, só colocar o nosso prato. A gente coloca um pouco de canela por cima, né? Canela em pó. E aí a gente pode comer o cural quente, do jeito que está aqui, né? Ou pode deixar gelar para comer depois. Aí vai dar a sua preferência. E isso aqui foi a nossa receita de hoje.